Para continuar treinando, eu preciso necessariamente de um objetivo-alvo? Bom, Rainer, vamos lá! Vamos de uma forma mais profunda sobre isso. O objetivo-alvo serve para tudo na vida. A gente precisa de um objetivo para levantar, para deitar, para comer, para tudo. Para tudo você precisa de um objetivo. Muitas vezes esse objetivo, ele trabalha com a gente de forma inconsciente. Ah, eu estou com fome. Você sentiu fome, você vai lá e faz alguma coisa, você vai procurar comida. Você não pensa que você tem que comer, beleza? Porque você tem que se manter em pé, você tem que se manter forte, você tem que manter a sua saúde. Você não trabalha no fundo dessa consciência, né? Da mesma forma, o objetivo para você fazer exercício, ele é fundamental. Você vai ter que ter um objetivo para fazer isso. Se você está trazendo esse objetivo para a sua forma mais consciente do porquê que você está praticando exercício, você vai fazê-lo. Agora, se você pensa no continuar treinando, eu preciso de um objetivo, sim! Por quê? Senão, para que eu vou treinar? Para que eu vou me mexer? Para que eu vou levantar, calçar um tênis e sair correndo? Não, sair correndo não. Treinar corrida, tá bom? Por que eu vou fazer tudo isso? Se eu não tenho um objetivo? Ah, não sei para quê. Pô, pode ser emagrecer, pode ser comer, pode ser beber, pode ser suar, pode ser para ver a paisagem, pode ser para um monte de coisa. O objetivo para mais vastos que possam ter, pode ser o objetivo mais estúpido que você tenha, mas é um objetivo. É um porquê de você realizar aquela tarefa. Você precisa de um objetivo. Não precisa necessariamente ser aquele objetivo lá no alto de performance. Eu acho que era mais ou menos isso que você estava perguntando. Pô, eu preciso ter um objetivo de baixar tempo? Não, você não precisa ter um objetivo de baixar tempo. Não, você precisa de ter um objetivo. E você precisa ter consciência sobre o seu objetivo para você tornar a sua atividade mais prazerosa. Beleza? Tenha consciência sobre o seu objetivo. Sabe por que você está praticando essa atividade? Por que você está correndo? Pode ser qual for. Seja para conhecer uma gatinha, seja para conhecer o gatinho, seja para emagrecer. Tenha um objetivo em mente e isso vai facilitar o seu treino. Seja para conhecer o seu objetivo.